Salve galera, bem-vindo à oficina de games. Estamos aqui para mais um vídeo. Se meus cálculos estão corretos, deve ser o primeiro vídeo já de 2021. Eu falo isso segundo meus cálculos, porque eu gravo vários vídeos e vou subindo ele para o YouTube e programando para que ele seja postado toda terça-feira. No vídeo de hoje, a gente vai começar a primeira parte desse menuzinho aqui. O menuzinho principal para o nosso jogo, que quando a gente chega o mouse em cima, ele dá esse efeito. Eu vou dividir a parte do menu em duas partes. Numa, a gente faz essa primeira parte gráfica e na outra parte a gente coloca as funções aqui nos botãozinhos. Para que quando a gente clicar, os botõezinhos sejam ativados e cada um tenha a sua própria função. Eu decidi colocar o jogo em esses quatro botões, um novo jogo, para quando você começa do zero. Continuar, para você poder continuar da parte onde você está. Opções, onde a gente pode colocar controle de música, volumes. Não sei se a gente vai trabalhar níveis de dificuldade. Vai depender do jogo de cada um. E o sair, para a gente poder fechar o jogo. Então, vamos lá para o vídeo. Muito bem. O jogo está aqui como a gente deixou no último vídeo. Acho que eu não fiz nenhuma alteração. E aqui eu não vou mexer hoje não. Então, vamos aqui no gerenciamento de projetos. Aqui em cenas. Aqui só estágio zero, mas eu vou adicionar uma nova cena. Vou aqui pedir para renomeá-la. Vou chamar simplesmente de... Menu. Menu. . Muito bem. Vou dar um duplo clique nela, para ela abrir. Está ela aqui, com as mesmas configurações do nosso projeto. E aqui também abre junto com ela o... Menu. Eventos. Que são os eventos dela. Ok. Eu acho que eu vou... Na verdade, não preciso da grid agora. Aqui vocês podem ver, ela ainda não tem nenhum objeto. A gente vai adicionar, se vocês forem aqui na pasta HUD, tem um bocado de novos objetos aí para a gente estar usando. Beleza? Vamos começar pelo fundo, né? Vou adicionar aqui um... Pode ser um... SpiteGrad. SpiteGrad. Eu vou chamá-lo de... SpiteGrad. 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 Vou adicionar aqui uma imagem. SpiteGrad. 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 trazer ele aqui para a tela vou adicionar ativar a grid para ser eu vou deixar um pouquinho maior do que a tela do que as divisões aqui da câmera, certo? está um pouquinho maior vou adicionar agora um sprite titular adicionar uma animação está aqui o título do nosso jogo vocês podem posicionar eles da forma que quiser, eu vou deixar ele mais ou menos aqui no meinho mesmo, ok? muito bem vou adicionar o nosso primeiro botão para compor aqui o primeiro botão também é um sprite vou chamá-lo de play vou adicionar duas animações para o play o play vai ser esse aqui, novo jogo amarelinho adicionar uma nova animação novo jogo em vermelho ok? lembrando que o player aqui para começar um novo jogo eu chamei ele de play ao invés de novo jogo para não ficar muito comprido já fica bem intuitivo play para começar um novo jogo não preciso colocar loop e nem mudar aqui o tempo eu aplico aí já trago ele aqui para a tela depois eu vou alinhar ele direitinho gente, por enquanto é só para a gente ir vendo ele na tela bem, novo jogo vou fazer a mesmíssima coisa para todos os outros botões então vou dar uma acelerada aqui enquanto eu faço isso para não ficar uma coisa tão longa e chata ok? vou dar uma espassadinha agora usando a tecla dos direcionais do teclado porque com a grid ativada ele tem uma tendência de alinhar com a grid então posso dar uma organizadinha assim vou dar um player aqui só para eu ver o conjunto perfeito está bem bonitinho não acontece nada se eu clicar eu arrastar porque eu não programei nada disso beleza? já vamos logo para a parte aqui dos botões, certo? vou adicionar aqui um grupo para cada botão esse aqui vai ser do play eu costumo chamar de ptn os botões clico em play beleza? no botão play vai ter a primeira condição que vai ser a seguinte clico em play aqui eu vou colocar na pesquisa para ser rápido mouse o cursor o cursor barra toque está sobre o objeto beleza? dou um ok quando ele estiver sobre o objeto o objeto é play ele vai mudar a animação dele vai ser igual a 1 ok? olha aqui olha aqui esse coisa não está dentro do grupo olha aqui vocês verem olha só ele não estava dentro do grupo para ele entrar dentro do grupo ele tem que estar aqui essa barrinha indicando isso vou dar um ctrl c e ctrl v aqui e vou inverter essa função e aí em vez de 1 vai para 0 quando ele não está no cursor quando ele não está em cima ele volta a ficar amarelinho isso dá um efeito bem bacana bem legalzinho né? bem bacana funcionando direitinho agora vamos para o mas dá mais uma incrementadinha vou adicionar aqui mais um sprite vou chamá-lo de seta resk1 adicionar a primeira setinha vou pegar esses três abrir vou ativar a repetição eu acho que 1 vai ser legal aí está bacana ok aplicar vou jogar ela bem aqui acho que ela pode ser bem pertinho mesmo muito bem agora tem uma coisinha que eu vou precisar criar esse objeto mais três vezes porque lá ele vai ter que avisar mas antes eu vou criar a da direita vou mostrar para vocês que é o mesmo processo essa vai ser a seta como que eu chamei mesmo? só para me lembrar seta resk1 essa é a seta seta dire1 vou adicionar a animação animação vai ser essas três aqui eu coloquei aqui em 1 e ativei a repetição deixei em loop aplicar pronto se eu der um playzinho agora mostrando direto mas eu não quero que mostre o tempo todo agora sim eu vou usar lá o grupo aqui editor de grupo vou renomear esse grupo para chamar de arrows dar um clique nele vou adicionar essas opa faltou adicionar a outra por enquanto é só essas duas adicionar nesse grupo certo? aqui no main menu adicionar um evento fora que vai ser outras condições começo da cena eu quero que o grupo all seja ocultado ok? vamos começar a cena vou até botar a primeira coisa fora do do player ele vai ocultar todas as que estão nesse grupo se eu der um play agora você vê que ela sumiu certo? ela vai aparecer bem aqui quando ele mudar aqui eu quero que a seta é essa que ela tem que ser essas aqui mesmo então de repente faz como eu faz muito de cada vez para não se confundir isso aqui vai mostrar ok? a seta esquerda vai mostrar a seta direita vai mostrar beleza? agora aqui quando sumir ela também tem que sumir então seta esquerda vai ocultar a seta direita vai ocultar ok? se eu der um play agora bem interessantinho não ficou legal? se você quiser dar uma distancinha maior que essa aqui está um pouquinho mais distante a gente pode ajustar aqui deixar um pouquinho mais agora a gente vai readicionar esse mesmo objeto para os outros para os outros elementos para fazer funcionar da mesma forma eu vou mostrar mais uma vez aí eu dou uma pausinha e mostro para vocês como ficou certo? então aqui eu vou adicionar de novo essa seta ESC1 agora vai ser seta ESC2 adicionar animação adicionei ativo o loop muda aqui para 1 0,1 lembre-se apliquei vou adicionar de novo opa errei tem que ser um tipo sprite ele já ele já criou nesse formato então eu vou excluir esse objeto ok pode excluir tem que ser um sprite seta tier 2 vou adicionar animação abrir ativo a repetição 0,1 apliquei agora já posso colocá-las aqui ajusto a distância para ser mais ou menos igual depois a gente pode fazer um ajuste mais fino para ficar mais certinho ok vamos no editor de grupo e adicionar esses dois elementos aqui também 2 1 e a tier 2 seta ESC1 seta tier 1 seta ESC2 seta tier 2 perfeito então certinho no evento eu vou criar agora fechar esse grupo vou criar a mesma coisa vou criar um novo grupo não criou por quê dentro desse grupo eu vou adicionar essas mesmíssimas condições mais é continue mouse o mouse estiver sobre o objeto quando o mouse estiver sobre o continue eu quero que o continue altere a animação dele para 1 ok aí eu vou jogar isso para dentro do ele vai fazer isso aqui deixa eu dar um ctrl c ctrl v inverto quando ele não estiver ele vai alterar para 0 quando ele estiver em cima também eu quero que c2 mostrar seta tier 2 mostrar aqui embaixo seta ESC1 ocultar tier 2 ocultar tudo conferir se está tudo certinho aparentemente sim vamos dar um play legalzinho está funcionando bem quando eu não estou encostando em nada ele não mostra nada ele oculta tudo beleza eu vou repetir todo esse processo para esses dois botões vou só dar uma pausa no vídeo e volto quando estiver terminado porque não precisa vocês reverem o mesmo processo mais duas vezes muito bem agora terminei só colocar aqui dentro do grupo fiz a mesma coisa para os outros dois botões vou fechar aqui e vou fazer o teste está aqui tudo parado olha muito legal só falta a gente dar mais uma alinhadinha mais bonitinha neles para ficar bem uniforme ficar bem caprichadinho mas está funcionando perfeitamente eu vou dar esse vídeo por encerrado aqui já demorou um pouquinho e no próximo vídeo a gente vai fazer com que o primeiro botão já tem uma função ele já funciona e a gente já clicando nele a gente vai lá começar o jogo certo? então nos vemos no próximo vídeo o próximo vídeo Obrigado.